Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, fazendo a terapia do dia, gente! Segunda-feira, começou uma semana de novo, maravilha pra todo mundo, que seja uma semana maravilhosa! Aqui tá calor, agora tá chovendo, mas assim, ainda tá calor, gente! E eu estou morrendo de vontade de usar este perfume aqui, que é o Vanilla Orange, do Ateliê Cigal e Baruti. Aqui, tá vendo? Ai, gente, como ele é gostoso! E dá pra gente usar em dias mais, assim, né? Olha, gente, dá um relâmpago agora. Olha! Então, vou borrifar aqui pra vocês verem. Ai, gente, como ele é gostoso! Vanilla Orange. Oh, gente, que delícia de perfume! Desvia sempre com aquela loucura, aquela loucura que eu falo. Ô, mulher, pra fazer misturas lindas, desse jeito, uma verdadeira alquimista. Ah, é verdade! Uma verdadeira alquimista. Tá aqui. Oh, delícia, gente! Que gostoso! Quem vem me ajudar hoje é o marido, que tá vendo que vídeo que ele vai fazer. E eu já mostrei pra gente o que eu tô usando e eu vou fazer aquilo que o YouTube me manda. Então, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que chegou, já chegou comentando, muito obrigada. Continue, se sinta em casa, comente mesmo, que a gente adora ler os comentários aqui no Claudinha Responde. Sempre comente sim. Pode ser vídeo antigo, pode ser vídeo novo. A gente quer esse bate-papo. Não se esquece de se inscrever publicamente pra ter sorteio no canal. Você, quer dizer, vai ter sorteio no canal pra você concorrer. Tem que ser inscrito público, tá certo? E não esquece de dar o like agora. Você dá o like agora, você não vai esquecer. Ah lá, não esquece pra você não esquecer. Claudinha começou bem hoje. Tá certo, gente? É um carinho que vocês fazem pra Claudinha e ajuda o canal. Tá certo? Marido, já escolhi, peguei um vídeo bem antigo. Antigo? Bem antigo. É, tinha antigo aí ainda? Tinha. Ai, gente, não dá conta. Ai, que bom. E o que não é antigo, na verdade, é bem moderno, é observar se os cartões virtuais... Ah, sim. Tanto pro apoia-se quanto pro seja membro, esteja tudo certinho, né? Quem também tiver vontade de fazer parte desse clubinho exclusivo, tem um monte de vantagens. Tem, tem. Números extras em sorteio, descontos especiais nos leilões da causa. Isso. E vamos ao vídeo. Eu desencavei aqui um Claudinha Responde 264, que ele é de 16 de abril de 2021. Nossa, 264, a gente tá pro 7,9... A gente tá quase no 800. Sim. Gente, que legal. O que será que veio? Vamos ver, marido. Olha. É ouro? Ah, mesmo que não for, vai ganhar ouro. Vai ganhar ouro aí, porque o ouro já foi dado. É. E alguns foram respondidos. Não, então mesmo que não for, vai ganhar ouro, porque todo esse tempo... Gente, a gente não demora tanto assim pra responder. Ficou perdido lá no meio. Sim, algum bug do ouro. É. A gente começa aqui no ouro... No ouro por mérito também, né? Nosso ursinho. Ah, já chegou ganhando ouro, né, meu querido? Bom dia, marido. Claudinha, você tá linda. E manda três rostinhos amorosos. Ah, obrigada, meu querido. Em nome daquela Claudinha lá também. Abraço. Ih, começou cedo. É, tranquilo. Ah, você tava de girassol. Ah, tá. Foi feito lá em Ourinhos. Foi. Foi feito lá em Ourinhos. Nossa, eu tava num calor danado, então, ali. Temos interações aqui. Vamos lá. Que coisa. Vamos lá. A nossa Josinha é FBI. Ah, Josinha. Eu já ia dizer isso. Eu já ia dizer isso. Passou na minha frente. A felicidade deixa a gente mais feliz e mais nova. Por isso que tenho medo da tristeza. Gente, marido começou a espirrar, então foi se agasalhar e agora vamos continuando aqui, né? Você lembra onde parou? Você tinha terminado. Eu terminei o comentário da Josinha. Isso, isso. E ela fala, por isso que tenho medo da tristeza. Ela manda risadiza e um monte de patinhas de pé. Ah, que linda. É, realmente, né, gente? Pessoa triste fica realmente. A gente vê. Vocês me veem aqui, né? Vocês sabem, a todas as minhas altas e baixas, tá tudo aqui, né? Ah, é verdade, Josinha. Você falou muito bem. Sabiamente, pra variar, né? E o Josinha retorna pra Josinha e fala. Falou tudo, minha princesinha. E coração e ursinho. É que você falou Josinho. Josinho. Chipou os dois. Chipou. Ah, tá um bom chip esses dois, viu? Um bom chip. Aí, já aproveitando aqui, tem a Josinha comentando, ela fala. Seu Roberto, o senhor tinha acabado de acordar a posto. Está um barítono todo. Ela vai ficar rosa mais graça. E ela foi um macaquinho e risadinho. Ela foi na prata? Foi na prata. Ah, tá. E temos interações com ela. Nossa querida Fabiana Fernandes. Verdade, Josi. Solta um sol emio pra gente. Com esse nariz ainda, piorou agora. Ficou difícil. Abraço pra vocês todos, viu? No vídeo, Sons de Ohana Camela, inspirado em Sansara de Guerlain. Ai, que coisa linda. A gente tem que esfriar pra poder usar esse perfume. Tem que esfriar tempo, tempo, tempo. É um dos deuses mais lindos. Mas tá teimoso. Tá teimoso, viu? Então, vamos ver. Quem veio? Panther Woman. Panther Woman, gente. Olha, essa pessoa é uma... Pera, que legal. Foi no site, mas eu encontrei o Eau de Parfum. Esse eu já tenho. É bem forte. Prefiro o Eau de Toilette. Infelizmente, não tem lá. Não, minha querida. É assim. Ele foi inspirado neste que eu mostrei aí no canal, no vídeo. É o Eau de Toilette daquele frasco vermelho. É que a versão, tudo que a Ohana faz é Eau de Parfum. Não importa se o perfume lá é colônia, se é Eau de Toilette. Tudo que ela faz é na concentração Eau de Parfum. Viu? Então, a gente sai ganhando, né? A gente sai ganhando. Porque tem uma performance aí maior, tá? Então, não é porque ela colocou ali o Sansara Eau de Parfum no frasco. Ela colocou o Eau de Toilette, tá bom? Ai, um abraço, minha querida. Aproveita esse perfume que ele é maravilhoso, viu? Abraço. E aqui maravilhoso é o nosso vinho. Ah, sim. Sempre, sempre. É, no bronze especial. Sim. Olha lá, pensei que os Claudinha Responde iriam parar durante a viagem. Ah. Quanta dedicação aí, irmã, no rostinho amoroso. Pois é, meu querido. E temos interações. Da nossa querida india-getrana, que a gente morre em saudade. Ah, é verdade. Ela, de vez em quando, aparece com outro nome, gente. E ela falou, verdade, muita dedicação e ela aplaude. Outra também, que é uma queridíssima. É uma queridão de cada vez. Boa. É que é a interação. Ah, tá. Eu achei que você estava falando, porque você foi da primeira e da segunda, no ouro e na prata. É a interação. Ah, tá. Então vai, então vai. Opa. Quem veio interagir também é a Jupira Faria. Ah, Jupira. Danadinha também está sumida, não comenta mais. Ai, Jupira. Aí ela fala, Vini, depois você comenta da Adele, eu tenho o Ohana e amei. Achei muito delicado. E Adele, qual a característica que você percebeu? Obrigado. E manda um joinha e um aplauso. Aí o Vini. Jupira. Ainda não experimentei, Adele. Do contratipo, por enquanto, só tenho o da Ohana Kameala, Parfum e Dolce Brume. Pedir primarcial, mas só chega semana que vem. Tudo influência da Dona Claudine. Aqui no canal tem uma playlist da Adele. Os vídeos de lá podem ajudar. E ele manda uma picota. E Vini agora é fã de Adele, né? Nessa época não tinha conhecido. Agora, conheceu, virou fã, né, meu querido? Estou usando polares. Está usando polares, o marido está usando polares. Gente, ai, como é gostoso. Teve chegadinha Adele hoje de lançamento. Vocês viram, gente? Gente, nossa, que perfumão, um melhor que o outro. Tem um feminino, um masculino e um compartilhado. Dentro das conversões, né? Deem uma olhadinha. Quem não viu ainda essa chegada, gente, que olha, vai sacudir, viu? Que qualidade. Deem uma olhadinha lá, tá? E a Jupira vem interagir com o Vini. Ô, Vini, me desculpa. Eu escrevi errado. Eu quis dizer Dolce Brume. Queria saber mais detalhes dessa maneira. Ah, tá. Aí, o Vini, de dentro, ela vem. Jupira, assim, estão em teste. Já comento em algum vídeo. Aí, a Jupira pro Vini. Muito obrigada. Ai, será que ele comentou? Eu não me lembro, gente. É, porque já faz... Já há um tempão, né? Abraço, abraço. Ai, que legal. No vídeo, folhas de figo e violeta da Marrogane, né? Muito bom. Ah, é, eu pus um más, porque não tem performance na minha pele. Ai, mas é gostoso, gente. Ai, que perfume gostoso. Mas não tem performance. É aquele que você... Eu, pelo menos, na minha pele, tenho que ficar reaplicando ele a cada hora, duas horas, pra sentir. Ai, ele é muito, muito bom. Eu acho que é aquela linha mais nobre deles, né? Não sei se dá pra ele ficar reaplicando, não. Porque o Marrogane tá carinho, viu? Vamos ver quem vê. Wilza Amaral. Nossa, eu conheci uma pessoa chamada Wilza. Há quanto tempo que eu não falo desse nome. Não é muito comum, né? É tão bonita, não é? O Wilza, é verdade, olha. Esse perfume é maravilhoso. E em mim fixa muito. Nossa, tudo. Que maravilha, maravilha mesmo. Que pele boa. Use e seja muito feliz, porque ele é muito gostoso, realmente. Um abração. Se inscreve, viu? Aqui eu venho com a Índia Gitana, que tem uma estada tranquila e alegre por aí. Parabéns mesmo pela dedicação em seguir com os vídeos. Beijão pra você, Claudinha, marido, bárbara e família. Ai, abraço, abraço. De quanto é esse vídeo aí você falou? De 2021? 16 de abril de 2021. Nossa. Faz exato os dois anos. Dois anos, porque hoje é 17 de abril. Dois anos. Nossa! Dois anos. Sim. Gente. Meu irmão não tinha ainda tirado a perna? Não. Não é assim, não é assim, não é assim daí. Nossa, dois anos. Enfim. Já vou passinhando lá no vídeo de Zan. É organça de Ohana Kameala. Resenha completa. Ah, é verdade, gente. Eu fiz a comparação com o meu organça de Givenchy, que é assim, olha. Bem antigo, tá bem intenso e olha, é incrível. Dava pra confundir em qual braço eu tinha colocado um e qual braço eu tinha colocado o outro. Perfumão que eu recomendo demais. Quem gosta do organça, não tá conseguindo comprar, tá difícil, tá caro, ou não quer investir mesmo, porque sabe que o contratipo é bom, vai nesse da Ohana, gente. Que maravilha de perfume. Vamos ver quem veio. Americano Michele. Ai, que maravilha, tá vindo sempre. Que legal. E é inscrita pública, olha só que esperta. Provei esse perfume semana passada em uma loja e me apaixonei. Além do frasco ser uma obra de arte, a fragrância é exótica e maravilhosa. Olha, é aquele lá que eu falo, é o Red Carpet em frasco. É o Red Carpet dentro do frasco, gente. Na evolução vai ficando cada vez melhor. Obrigada por mais essa resenha. Ah, minha querida, obrigada pelo carinho, viu? Maravilhoso esse perfume, gente. Mas é assim, pra épocas mais frescas, não dá pra usar no calor. Se eu consigo usar, você usa, mas a evolução dele não fica tão bonita, viu? Tem que estar num ambiente mais fresco. Ai, minha querida, um abração, viu? Aqui eu vou com outra queridíssima, que é a Cláudia de Souza. Ah, Cláudia de Souza! Que mora pertinho de Cláudia. Mora pertinho de Cláudia, gente sortuda. E a Brandina, né? Ah, a Brandina. É, a Brandina, né? Isso mesmo. Então vamos ao comentário da nossa querida Cláudia. Bom dia a todos do perfume nosso de cada dia. Claudinha, tenho o Stiffens da Cláudia, inspirado no Tiffarenco Antans. Sim. E amo, acho delicioso. Espero que estejam todos bem aí. Beijos perfumados. É, tem, ele não tem mais, viu, gente? É, o... Eu fiz até o teste com ele. Eu acho que foi até nessa viagem aí, viu? Foi até nessa viagem que eu fiz. É, o Cláudia mandou o original com o dele junto pra eu fazer a comparação. E vocês sabem, o Tiffarenco não é um perfume que dura tanto. O contratipo dele que eu tinha na época que eu conhecia era da... Não sei se da Tera ou da Nancielo, gente. Eu sei que... A Tera. É Tera. Que era um pequeno assim. É... Só que ele fixava mais que o original. Mas também não era aquela fixação. O do Cláudia arrebentou na fixação, gente. Similaridade altíssima, tudo lindo. Mas ele não faz mais. Quem gosta desse, vai gostar muito do... Esse Eau de Parfum, vai gostar muito do da... É, da Parfum. Ele é maravilhoso. É o Tiff. É o Tiff. Que coisa linda de perfume. A performance é maravilhosa. Tem a disposição. E quem que é aquele mais noturno, é o flanker dele, tem na Ohana. Que é aquele toquinho. Ah, ele é mais atalcado. Ele tem um toque mais noturno. Tem vídeo dele aí no canal também, gente. A gente tá bem servido. Olha que maravilha. Ai, abraço, minha querida. Volta a comentar aí, viu? Volta aí com a gente, tá? Abração. Aqui eu vou com a Paula Rony. Ela manda bom dia, um ramalete de flores e um beijo. Ai, abraço, minha querida. Ah, peraí que tem um comentário do Vini aqui que eu não li. Não li. Claudinha, você é uma irmã libriana. Não sabia, irmã da Rostinha Amoroso. Sou de 13 de outubro. Conheci a Perfumar por sua causa, né? E ela está lá, quietinha, esperando passar algumas faturas do cartão. O preço cobrado por lá é bem mais justo. É. Me lembra a saudosa época de 2006, 2007. Com o dólar a dois reais. Ai, gente. Já baixou. Já deu uma baixada. Tá quatro. Tá menos de cinco. Né? Mas a gente precisa que ele baixe mais um pouquinho ainda, né? Ai, que beleza. Um beijo e como aos oito mil. Na época estava oito mil. Gente, dois anos. Estamos aos um, aos vinte mil. Sem ficar comprando o inscrito. Sem comprar a visualização. Só por vocês. Só no boca a boca. Tudo orgânico. Gente, eu tenho orgulho disso. Sem trapaça. Sem apelar pra igreja. Sem apelar pra política. Sabe? Só a gente. Só a gente. Como diz o pessoal do Barra Vera. Na raça. Na raça. Olha, gente. Poxa vida. Olha que orgulho. Me deu orgulhão agora. É. Sem usar artifício nenhum. Não, não. Nenhum, gente. Por isso que eu tenho, sabe? Essa facilidade de dar minha cara a tapa aqui. Todos os dias. Em todos os vídeos. Eu venho com a consciência muito tranquila. É. Ai, que gostoso. Ai, que maravilha. Ganhei meu dia. Sim. É como aquela música bonita da banda canadense. Triumph. Fight the good fight. Lute o bom combate. Lute o bom combate. Gente, às vezes as vitórias rápidas são muito efêmeras. Eu quero aquela que permanece. Ai, abraço. E temos uma interação com o nosso vídeo. A Renata Gomes Simões. Olha, queridíssima. Fiquei feliz em saber isso. Também. Eu também sou libriana. Dia 9. Eu sou do dia 6, gente. 6 de outubro. Nossa, como tem libriano nesse canal, né? Tem muita gente que é de Libra aí. Abraço, abraço, abraço pra todos. No vídeo... Ah, o Leniense de Lancôme. Meu primeiro perfume desta casa. Contra tipo do Carolina Herrera 212. Ai, eu não sei se tem o Vipio Rosé. Deve ser o Vipio Rosé esse aqui. Vamos ver quem veio. Jaqueline Matheus. Minha coleção é cheia dessa marca. Olha! Amo demais. Pena que não acho mais nenhum que ainda não tenho. Ah! Já comprou tudo. Você tem tudo. Gulosa. Já tá gulosa. Que bom, minha querida. Quem sabe eles comecem a lançar mais coisas aí, né? Fica sempre de olho no site. Eu estou por fora realmente, viu? Mas dá uma olhadinha no site. Quem sabe tenha uma surpresa pro Dia das Mães, né? Quem sabe? Um abraço. Vem fazer parte aqui da nossa turma. Se inscreve no canal, viu? Aqui, ó. Quem veio aqui é a nossa queridíssima Márcia de Fátima Ferreira Cavalho. Ah, coisa linda. Ela é. Olha, ó. Nossa querida de muito tempo. Bom dia, família Cheirosa. Né? Intercessão direto da viagem. Que top, senhor Roberto. E senhora Claudinha Liga. E saudação, bicotas e uma rosa. Mas aí, que coisa linda, né? Gente, eu não ligo que me chamem de senhora, né? Mas eu acho estranho, porque ninguém me chama de senhora. Mas se me chama, não ligo não, viu? Não é ofensa, nada disso, né? Mas tem gente que fala senhora. Não, que é no caso dela. Tem gente que fala senhora. E pensa que a gente se ofende, né? É ofensa pra pessoa. E a Márcia, que foi puro cafuné. Claro. Eu acho muito engraçado, porque eu não... Ninguém me chama de senhora. É incrível isso, viu? E também não acho ruim. E acho... Ai, tudo perfeito. Maravilhoso. Abraço. Tô toda feliz hoje por causa de você. Ai, gente. Fiquei orgulhosa. Fiquei orgulhosa. Um abração. No vídeo, resenha do contratipo Dolce Vita da Dior. Não caia no golpe. Ah, é que eu fiz aquele... É... É... O... O inspirado da Dolce Brume. Isso. Lá na... Não tinha mais, né? Tem lá na Perfumel, hein, gente? Tem lá na Perfumel. Olha lá. Porque Dolce Vita merece, hein? Nossa, que perfume bom. Dá uma olhadada na Perfumel que ainda tem. É... Quer dizer... Até semana passada tinha. Tinha. Tô falando que tem e não tem. Pronto. É verdade. Vamos ver quem vem. Annalice Costa Souza. Comprei hoje... Ah... Ela comprou hoje. Ai, que delícia. Esse comentário é recente. É de hoje mesmo. Comprei hoje 96... Ah, tá. É lá em Portugal. 96 euros, gente. Ah... É... Como lé é barato, hein? Gente, como lé é barato. Nossa. Ele não está descontinuado. Ele só é, inclusive, aqui na Europa, difícil de encontrar e é caro. Mas você vê, 96 euros. Se for comprar algum perfume aqui no Brasil, você não compra. Dependendo do perfume, você não compra. Não compra. Olha. Que diferença de mundo, né? Mas não foi descontinuado. Nem ele, nem o Duny. Ah... Lá, tá vendo? Lá tem o Duny também. E o Miss Dior... Nem o... E o Miss Dior originale na versão do primeiro Miss Dior. Tá vendo, gente? Lá tem de tudo. Sim. Ah... Que coisa. Aqui não tem. Aqui tá difícil de encontrar. Quando encontra, o pessoal enfia a faca. Não merece, viu, gente? Não vai. Por isso que eu falei, não caia no golpe. Um abraço, minha querida. Aqui eu vou com a Izzy. Antes de ser fumegante. Ah, esse daí é antes da fumegância da Izzy. Antes da fumegância. É. Bom dia, Cláudia. Você achou esse contrativo melhor que o Roma da Terra? Ah, é o Roma. Isso. Ah, você vê como a Izzy ajudou? Isso. Isso mesmo, Izzy. Muito bem. Muito obrigada. Espero que esteja tudo bem com sua mãe. Beijos. Curte bastante a viagem. Ela manda três rostinhos amorosos. Abraços a todas as Claudienses. E aí? Você achou esse contrativo melhor que o Roma? Achei, achei. Tanto é que eu tinha falado sem saber, né? Sim. O do Cláudia era muito melhor. Porém, Cláudia não tem mais. E agora o que a gente tem? Desse o de Parfum, recomendo demais o Tiff da Parfum. Gente, ele é muito, muito bom. E a performance é muito melhor do que o Roma da Terra. Eu tinha até o meu, acabou. Eu fiz até um vídeo aí usado da semana, que eu usaria na semana. Ele acabou nesse vídeo. Lá mais no começo do canal, né? E eu gostava dele, porém, né? Eu tinha esse porém da performance. O da Parfum é maravilhoso. Maravilhoso. Pra quem não sabe, tem cupom de desconto lá também, viu, gente? Perfume nosso, tudo junto, maiúsculo. 5% de desconto. Se for fazer a vista pelo Pix, mais 5% de desconto, tá certo? Ai, um abraço, viu, minha querida? No vídeo... É, nova parceria chegando no canal. Qual será essa parceria? Qual será? Vamos ver aqui. Mariana Sintra. Claudinha, muito obrigada por me apresentar. Ah, Perfumel! Ah, muito bem-vinda a Perfumel. Gente, nossa, vamos parando aí. Então, voltamos, né, gente? Gente, eu tava lendo o comentário da Mariana Sintra a respeito da Perfumel. Então, vamos lá. Claudinha, muito obrigada por me apresentar a Perfumel. Essa empresa é de muita credibilidade. É sim, gente. Eu falo, olha, é difícil. Eu não vou colocar uma parceria aqui no canal que eu não aprove. Não vai acontecer isso. Não vai. Não vale a pena. Não vale, viu? Credibilidade e responsabilidade com os clientes. Fiz uma compra e faltou um perfume. Foram super solícitos e de uma atenção sem igual. Parabéns à empresa. Muito obrigada em nome da Perfumel. Eles são, assim, maravilhosos realmente. Gente, olha, eu confio muito. A qualidade é excelente. O material usado, os borrifadores. Eu sempre vou falar. São rápidos na entrega. Erros podem acontecer, porque todo mundo aqui é humano, né? Mas quando você se dispõe, assim, a resolver tudo, como eles fizeram, do jeito que ela está falando aí. Ai, mas é um selo de qualidade que ganha, viu? Adoro. Muito obrigada em nome deles, viu, minha querida? Fico muito orgulhosa. Abração. Aqui eu vou com a nossa querida Fabiana Fernandes. Ah, vamos lá. Agradecendo a Claudinha e o marido por não os deixarem carentes durante a viagem. Rola um pouquinho, meus amigos. Ah, mas é bom, viu, gente? É bom pra gente também. Essa outra vez que nós fomos ficou um pouco mais difícil, porque nessa aí meu irmão ainda não estava de cama. Era só meu pai e minha mãe. Agora meu irmão também, né? Então, essa outra vez ficou um pouquinho mais difícil. Mas sempre que deu, a gente fez, viu? Abraço pra vocês, sempre aí com a gente. No vídeo... Ah, que linda! Delicata da Thier Perfumes. Oh, gente, que perfume gostoso! Ai, que delícia! Ele é maravilhoso, gente. Conheçam. Vamos ver quem veio. Fabiana Murray. Olha lá, no ouro! Claudinha, antes de tudo, amei seu corte de cabelo. Ah, minha querida, muito obrigada. E Thier é tudo de bom. Tudo, gente. Tudo. Conheçam Thier. Você quer coisa doce, lá tem. Você quer coisa floral delicada, lá tem. Sabe, você quer contratipo, lá tem. Conheçam Thier. Olha, vale muito. Abraço, viu, minha querida? Aqui eu vou com a nossa rara, que é o Beleza Com. Ah, vamos lá. Ai, meu Deus. Tem gente que realmente acha que um canal com sete mil inscritos tem essa monetização toda. Para a coisa começar a fazer diferença para a Cora Bacária, a pessoa tem que ter de um milhão de inscritos para mais. Admiro sua paciência, Claudinha. Beijos. O que será que aconteceu aí nesses comentários aí, gente? É aquela história do pessoal falar que a gente fala por dinheiro, que ganha dinheiro. Gente, não ganha, não. É como ela falou. É com muitos milhões ali de inscritos mesmo, é que deve dar uma boa diferença. Na maioria das vezes a gente põe é do bolso mesmo. Faz mesmo quem gosta. Quem quer. O canal faz bem. Então, se tem algum motivo. Porque senão, ah, é ilusão isso aí, viu? Ah, e tem umas contas lá. A cada não sei quantas visualizações, o YouTube paga tanto. Não é. Não é uma coisa fixa. Depende do canal, depende do assunto. Perfume não é o assunto preferido do YouTube. Depende dos patrocinadores do YouTube. O quanto eles querem pagar. Então, ixi, gente. É muita. Sabe? Não vai nessa daí não, que é tudo ilusão, viu? Abraço, viu, minha querida? Na prata. Pátio Moreira. Ai, nossa linda. Thier faz coisas lindas. Renata é muito caprichosa. E mandou dois corações. Ela é caprichosa em tudo. Ô, pessoa linda, né, gente? Muito linda. Nossa. Abraço, minha querida. Aqui eu vou com a Carlinha Daniela. Ah! Claudinha, querida, amo perfumes oitentistas e noventistas. Amo vintages. Claudinha, baseado nesse amor, você precisa conhecer La Vittorie Antense e Essencial Ud Vanilla. Beijos. Essencial Ud Vanilla? Eu acho que eu conheci. Não, pode ter sido depois desse comentário, né? Eu acho que eu conheci. E o Eslav Torre Antense, como o pessoal fala dele, né? Eu preciso conhecer, realmente. Preciso conhecer. Como o pessoal fala dele. Ai, vamos ver. Vamos... Muito obrigada pelas dicas, viu, minha querida? Um abração. No bronze, Julinho. Estou vendo uma dele gata na minha tela. Colocou ali um coração flechado e um olhinho de... É gatinho com olhinho de coração. Essa, Claudinha, é mesmo a rainha das lindezas. Ei, meu querido. Essa é gentilha. E vamos ao vídeo com like garantido pra Thier e pro vídeo maravilhoso. E mandou coração e uma carinha. Ai, Thier merece muito. Gente, dê like. Dê like, sim. Comentem, porque vale. Conheçam. Conheçam a Thier, que é maravilhosa. Abraço, meu querido. Aqui eu vou com a Jupira. Um abraço em todos aí, Claudio. E aplauso. Ramalete, uns raminhos bonitos. Curta bastante. Mais aplauso em coração. Ai, abraço, minha querida. Patrícia Abigail. Beijos, querida. E mandou beijinho de coração. Cactus, girassol, trevinho da sorte, abelhinha, corujinha e baleinha. Olha que maravilha. Minha querida, abraço, viu? Aqui eu vou com a nossa italianinha, Viviane Santiago. Bom dia, família perfumada. E um ramalete de flores, uma rosa, margarida, mais flores, solzinho e bicota. E ela continua. Vamos lá. Claudinha, estamos viajando com vocês. Até me sinto assim. Obrigada pelo vídeo e todo respeito e carinho conosco. E um monte de carinhos. Nessa época ela não me mandava ainda nem as claves de sódio. É, é presente novo. Deus abençoe vocês. Mas ela mandava as vibrações com carinho do mesmo jeito, né? Então, abraço. Outra aqui do Julinho. Perfume feito com carinho, capricho e muito talento. Acho que deve ser mesmo uma delícia. Obrigado pelo vídeo. E mandou olhinho de coração, beijinho de coração. Ele é muito bom, gente. Esse delicata é muito bom. Aquele perfume pra todos os descoringas, sabe? Ah, é lindo. Quem não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá, porque vale muito, viu? Abraço, meu querido. Aqui é a nossa queridíssima Kelma Carvalho. A Kelma. Claudinha maravilhosa. Esse perfume Tiffany Coe é meu perfume da vida. Olha que chique ele, amor. Acho um perfume delicado, mas elegante. O da Clau que eu não conheço. Mas o da Tera Cosmética é maravilhoso. Tem o da Perfumers também. Depois da sua resenha, fiquei mega curiosa no da Clau. Pois é, mas não tem mais. Mas tem o da Parfum. Às vezes ela conheceu lá. Eu tive, é, a gente não sabe, né? Se comprou depois disso, faz tanto tempo. Mas agora, pra quem tá assistindo hoje, não tem mais de urgente. Mas tem lá na Parfum e é muito bom também. Maravilhoso. Nossa, que qualidade. Abraço, minha querida. Monetaca escreveu, adorei. Mandou aqueles emojis que ele sempre manda e like dado. Um abraço, meu querido. Aqui eu vou com a Renata Gomes Simões. Ai, que linda. Aham, gostei de saber que você é Libriana, Claudinha. E somos quase do mesmo dia. Eu sou do Tia Nove, apenas três dias depois de você. Tá vendo? Olha, quanta gente, né? Libriana é muito bom, gente. Libriana é gente muito boa. É gente muito legal. Mas fez assim, ó. Abraço, minha querida. A nossa cacheada oficial, Cíntia Fernandes. Ah, Claudinha, você descreveu perfeitamente a fragrância. Olha, eu comprei e amei. Ai, mas ele é bom, né, querida? Ele é muito bom, Cíntia. Eu adorei. Usei no trabalho, na aula e me senti perfumada por muito tempo. Ele fica, gente. Ele é delicado de presença, fica elegante. Ai, é muito bom. E é como se tivesse acabado de borrifar. Fresco e presente. Exatamente como você trouxe. Tia é qualidade, carinho e delicadeza. Amei, a resenha mandou um coração. Ah, você falou tudo, minha querida. Você falou tudo. Assina embaixo de tudo que você falou aqui, viu? Um abração. Ai, que legal. O cheiroso. Esses casos cheirosos, hein? Muito bom. Aqui eu vou com a Elaine Oliveira. Claudinha viajante. Obrigada pelos vídeos, mesmo durante a viagem. Eu ficaria muito deprimida sem vocês. Ah, que linda. Obrigada por tudo. Ela manda três abrienzinhos. Ah, nossa. Coisa linda, né? É troca, viu, gente? É troca. Vocês fazem muito bem aqui pra mim, pra nós, né? O carinho todo se estende aqui. É tão bom. Muito obrigada, minha querida, pelo carinho tão grande. Um abração. A Flor, nossa ministra da economia, rainha do like. Economizem em tudo. Pelo menos no like aqui. Dá o like. Momento like que a Flor chegou. Que delícia de perfume. Chinelada no like. Ela colocou um monte de chinelinho. Olha que tão bonitinho. Um abraço, minha querida. Aqui eu vou com... Deixa eu pegar aqui. É o momento like, viu, gente? Momento like. Eu terminei. Terminou aí? Terminei. Tá. É... Fofíssima. Rumo aos 20 mil. Muito obrigada, minha querida. Um abraço. E aqui também tem a nossa querida Renata. A Tia, ela veio aqui conversar. Ai, gente do céu. Gosto tanto dela. Claudinha, meu amor. Ela começa desse jeito. Que delícia de vídeo. O delicato é super presente. Amo. Sua resenha é zero defeitos. Olha isso. Ô, minha querida. Aliás, você é maravilhosa demais. Gente, ela tá falando dela, viu? Amo você, sua família e todos os inscritos do canal. Que Deus sempre abençoe a vida de todos vocês. Gratidão por existirem em minha vida. E mandou um coração. Ai, a gente que agradece essa mulher com esse talento tão lindo. Com essa delicadeza. Ela põe carinho, gente. A gente sente. É muito lindo. Ah, conheçam, gente. Conheçam quem não conhece ainda, viu? Eu nunca dei ideia errada pra vocês. Vai na minha. Vai na minha que você se dá bem. Um abraço, minha querida. E aí, marido? Acabou aí? Ficamos. Ah, então acho que vamos parar. Esse Claudinha vai ficar curto hoje. Mas é porque vocês viram, né, gente? Tem coisas esperando. O pessoal faz vídeo. E quando a gente começa a falar das comidas, a gente fica com fome. Então, vamos parando por aqui. Uma excelente semana pra todo mundo. Não esquece de dar o like. Se inscreve publicamente, né? Pra fazer parte dessa turma aí que vai concluir o próximo sorteio. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tchau, tchau. Obrigado.